Fala meus amigos e comercizeiros, recentemente eu postei um vídeo aqui no YouTube alertando a galera sobre o vício em Mercado Livre Ads Eu tenho visto a galera viciada, não consegue largar e pagando custos altíssimos para vender no Mercado Livre E no final das contas não sobra dinheiro nenhum no bolso E dentro desse vídeo eu mostrei para a galera que meu Acos, se você não sabe o que é Acos, assiste até o final do vídeo que você vai entender Que meu Acos está em 3% e a galera gostou muito, achou um número legal e falou Bruno, me ensina a chegar em um Acos de 3% Só que galera, não é um botãozinho só que você vai apertar, clica e pronto, seu Acos vai virar 3% Você precisa ter uma série de conhecimentos para que você consiga ter um resultado legal, um empenho legal E eu vou passar para vocês aqui alguns vídeos em sequência que eu vou mostrando todos esses conhecimentos E esse vai ser o primeiro deles, esse nós vamos falar sobre como que funciona a publicidade, o Ads na internet Mais focado em e-commerce, então como funciona o Facebook Ads, o Google Ads Inclusive porque o Google Ads, a lógica dele é praticamente a mesma do Mercado Livre Ads Então entendendo o Google Ads você vai entender o Mercado Livre Ads Então nós vamos falar sobre esses dois, depois nós vamos falar mais específico sobre o Mercado Livre Ads E eu tenho certeza que é um conteúdo que você precisa entender para você depois conseguir chegar no seu objetivo Então galera, é o seguinte, inscreva aí no canal e clique no sininho das notificações Para que você saiba sempre que sair aqui o vídeo dessa sequência E muito mais vídeos que a gente cria aqui sobre tudo que envolve o universo do e-commerce Sempre com a minha sinceridade e meus 19 anos de experiência aí Que me ajuda um pouquinho a entender como tudo funciona para poder ajudar vocês Roda a vinhetinha, bora para o conteúdo desse vídeo Então galera, até preparei aqui para vocês uma apresentação para ficar mais fácil aqui Para a aula ficar um pouco mais didática Porque às vezes eu vou falando, vou falando, me embolo, enfim Eu acho que aqui tendo um guia aqui vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem Então vamos lá Ads no e-commerce A primeira coisa que a gente tem que entender, galera Esse aqui é muito importante É sobre como funciona o funil de vendas Esse aqui eu peguei o modelo mais simples que tem Se você procurar na internet e ir estudando mais o que eu recomendo Você vai ver vários modelos muito mais complexos Mas eu peguei o mais simples que tem Só para que vocês possam aí entender a lógica disso tudo Então a primeira coisa que a gente tem aqui é o topo de funil Tá galera, o topo de funil seria um estágio de aprendizado e descoberta O que é o topo do funil? É alguém que ainda nem sabe que precisa do seu produto Ou ainda nem sabe que a sua empresa existe É uma pessoa que ainda nem sabe que ela quer aquele produto no final das contas É claro que o funil pode variar aqui se você estiver falando de serviço Enfim, vamos focar em e-commerce Então no mercado de e-commerce o topo de funil é quem nem sabe que precisa daquele produto Não está procurando aquele produto Então existem campanhas específicas que a gente faz para topo de funil Nós vamos falar mais para frente Mas topo de funil normalmente A melhor plataforma que tem hoje para topo de funil é o Facebook Depois a gente tem o meio do funil Que é aquela pessoa que já tem ideia que existe aquele produto Porque muitas vezes o topo nem sabe que existe aquele produto Aquela solução para o problema dela No meio ela já tem uma ideia Ela talvez saiba que ela até precisa daquele produto Mas ela ainda não tomou uma decisão de compra Então ela está pensando Será que eu preciso mesmo? Será que eu não preciso? Então no meio do funil a gente tem reconhecimento e consideração Segundo esse slide E no fundo do funil a gente já tem a decisão Quem está no fundo do funil é quem já está decidido a comprar Então quem está no topo ali no meio normalmente a gente chama de público frio Ou todo mundo está no topo é público frio No meio público morno pode chamar desse nome E quem está no fundo é quem a gente efetivamente chama de público quente No mercado livre Que no final das contas é o tema principal Normalmente os consumidores já estão todos no fundo de funil Ele já entra no mercado livre sabendo o que ele quer Então esse conceito é importante de entender Eu tenho mais vídeos Eu vou deixar um tanto de vídeo na descrição galera Dessas coisas mais detalhadas Então eu tenho um vídeo que fala só de funil Aqui eu vou dar uma passada básica em algumas coisas Para a gente chegar onde a gente finalmente quer Tem vários jeitos de enunciar na internet Eu vou falar aqui dos dois mais usados Que na minha opinião eu chamei aqui de modelo Google E modelo Facebook Eu que dei esse nome aqui O que seria o modelo Google? É tudo em função de palavra-chave Como assim? É tudo em função de uma busca que o cliente está fazendo Então eu quero comprar tal produto Ele chega lá e escreve tal produto Então tanto o Google quanto o mercado livre Usam esse mesmo modelo de palavra-chave Ele vai exibir os resultados Exibir o seu anúncio Em função do que a pessoa está procurando E como eu falei ali O modelo Google normalmente está em fundo do funil Aqui eu estou falando do modelo Google Pesquisa Porque o Google tem outras coisas também O Google tem banners, tem remarketing Enfim, é assunto para outro vídeo Mas de modo geral Ele é um mecanismo de busca Sendo um mecanismo de busca Ele funciona através das palavras-chave Que são efetuadas na busca Aí a gente tem o modelo Facebook No modelo Facebook Ninguém no Facebook, Instagram Está procurando produtos Está procurando nada Está lá navegando Vendo a sua família Os seus amigos As pessoas que ele segue E tudo De repente aparece um anúncio para ele Então Quando a gente faz um anúncio para o Facebook A gente não usa a palavra-chave Nos anúncios padrão Tá galera Tem variações Tem lugares até que dá para você usar Mas de modo geral Você não usa a palavra-chave Você usa o público-alvo Então para quem que eu quero mostrar esse anúncio? Ah, eu quero mostrar para Por exemplo, eu vejo ferramentas Então eu quero mostrar para pessoas do sexo masculino Eu quero mostrar para pessoas de idade entre 25 e 35 anos Que vivem em determinada região Que tem tal poder aquisitivo Então eu defino quem é o meu público-alvo Eu tento entender Quem que é a minha persona primeiro Quem que é o tipo de pessoa que compra o meu produto E defino um público-alvo aí Para eu conseguir mostrar aquele meu anúncio Para aquele perfil de pessoas Mas não necessariamente essas pessoas Querem comprar aquele produto Então Facebook e Instagram é muito bom Por exemplo, um produto novo Ninguém vai procurar um produto que nem sabe que existe Então você vai chegar e mostrar para a pessoa E criar demanda Criar uma vontade daquela pessoa Adquirir aquele produto É claro que no Facebook também A gente tem meio e fundo de funil também Trabalha todo o funil Porque por exemplo, no fundo de funil no Facebook A gente fala de usar o remarketing O remarketing é tentar vender para quem você já vendeu Esse tipo de coisa Beleza? Vamos em frente Então vamos falar agora A partir de agora Só fazer essa diferença para todo mundo entender Então nós vamos falar mais agora de Google E depois de Mercado Livre Como que funciona o modelo do Google Ele é feito por leilão O que seria o leilão? Você vai definir quais palavras-chave você vai patrocinar E para cada palavra-chave você vai definir Quanto que você paga O custo por clique Quanto você paga por cada clique naquela palavra-chave Quanto você está disposto a pagar por clique naquela palavra-chave Ah Bruno, então quer dizer que quem paga o maior clique Sempre aparece? Não Primeiro que tem rotatividade Ele não deixa aparecer sempre a primeira pessoa Segundo galera Que é muito importante todo mundo entender Que tanto no Mercado Livre quanto no Google O resultado para ele é muito importante Por que o Google é famoso? Porque ele te entrega o que você está procurando Por que o Mercado Livre é famoso? Porque você entra lá e vai achar o que você quer Com preço barato Enfim Com agilidade no envio etc Então não é interessante para essas duas plataformas Mostrar um resultado que não seja relevante Então qual que é o grande tchando do Google? Você vai procurar O que você quer está sempre esses três primeiros resultados Se ele te mostrar uns anúncios que não tem nada a ver com o que você está procurando Ou que não tem tanto a ver Ele não vai te mostrar Mesmo que o cara esteja pagando O anunciante esteja pagando um CPC caro Então é por isso que a gente tem isso aqui Como que funciona? Para definir quem vai aparecer em primeiro lugar Em segundo e terceiro Não vale só apenas o lance O CPC Quanto você está disposto a pagar por clique Mas vale também um índice de qualidade E essa lógica É a mesma lógica do Mercado Livre Nós vamos ver um pouco mais adiante Então veja nesse caso aqui Tem quatro anunciantes O um está disposto a pagar um real por clique O dois, dois reais O três, três reais E o quatro, quatro reais Só que aqui entra um índice de qualidade Então nesse caso aqui Nessa simulação O anunciante tem um índice de qualidade muito maior Então mesmo ele pagando menos Ele vai ser o primeiro do ranking E quais são os fatores aí Que vão definir os fatores de qualidade do Google Ads Primeiro é a taxa de clique É o CTR, taxa de clique Ou seja, ele vai exibir o anúncio para 100 pessoas Uma clicou, nenhuma clicou O outro anunciante Ele exibiu para 100 pessoas e 10 clicaram O que o Google está entendendo? Esse anúncio aqui Está muito mais relevante Do que o do concorrente Então quanto melhor o seu CTR Ou seja, sua taxa de clique Melhor o seu índice E menos você vai pagar por clique Para ficar bem posicionado O segundo seria a relevância E qualidade do anúncio O anúncio está bem feito O título está bem feito Está chamativo Quando a pessoa clica Eu estou lá no Google Quando ela clica para acessar o seu anúncio É exatamente aquilo que está no seu anúncio Porque às vezes você pode colocar Umas palavras-chave Umas coisas no seu anúncio Bacana Todo mundo vai querer clicar Mas na hora que clica Não tem nada a ver com a página do destino Então qual que é a relevância Primeiro o anúncio bem feito E a qualidade da página do destino Então se o anúncio realmente tem qualidade E vai mostrar o que a pessoa realmente está procurando E por fim a experiência na página do destino Não adianta, por exemplo Eu faço um anúncio muito foda O cara clica e entra no meu produto É o produto que ele quer Está no preço que ele quer Tem tudo para comprar Só que o site é lento e não funciona Só que o site trava Só que ele põe no carrinho E não consegue avançar O site tem problema O site não funciona no mobile Então tem várias questões ali da página do destino E o site como um todo Às vezes o site não é confiável O site não tem o SLL Certificado de Segurança Enfim, várias coisas também Vão entrar aí Para definir qual que é esse índice de qualidade Aqui no Google Ads Agora de forma semelhante Como que funcionam os fatores de qualidade No Mercado Livre O Adscore É o mesmo nome que o Mercado Livre usa E o Google É o Adscore É bem semelhante A lógica é a mesma Mas é claro que muda Porque é um pouco diferente No caso do Google Nós estamos fazendo um anúncio Para levar aquele cliente Para dentro do nosso site No caso do Mercado Livre Ele já está dentro do Mercado Livre Eu só vou posicionar o meu anúncio melhor Mas o Mercado Livre também não quer posicionar Anúncios ruins Anúncios que não tem nada a ver No primeiro lugar Que normalmente o patrocinado é o primeiro Que aparece Senão A experiência do comprador fica ruim E com o tempo ele vai parar De procurar as coisas do Mercado Livre Porque o Mercado Livre Ele procura uma coisa e mostra outra Houve resultados que não são bons Então quais são os fatores de qualidade No Mercado Livre e Ads Primeiro Do mesmo jeito Assim como no Google CTR Taxa de clique Olha eu estou mostrando esse anúncio Para 100 pessoas Ninguém está De 100 em uma clicou Do meu concorrente Ele mostrou para 100 pessoas 10 compraram Então o Mercado Livre É muito mais interessante para mim Até financeiramente Mostrar esse anúncio Porque esse anúncio Tem muito mais chance de vender Porque a galera está clicando Do que esse aqui Isso aqui eu estou mostrando Ninguém quer ver Então o resultado não é bom Eu vou cobrar um custo por clique Bem maior desse cara E mesmo assim Nem vou deixar ele aparecer tanto Ou seja Além dele pagar um custo alto Eu não vou deixar ele aparecer tanto Porque não tem assim Se o cara pôr dinheiro infinito Ele sempre vai aparecer primeiro Não Porque ele vai priorizar Mesmo assim os melhores resultados Ele vai aparecer Mas nem sempre Segundo A taxa de conversão Porque o Mercado Livre O que é a taxa de conversão? Beleza 100 pessoas viram o meu anúncio De 100 em 10 clicaram Então a minha taxa de clique Está de 10% Das 10 que clicaram Quantas compraram? Se 10 entraram E uma comprou Minha taxa de conversão Está 10% Uma venda para 10 visitas Então essa taxa de conversão É muito importante Por quê? O objetivo final do Mercado Livre É vender Se a galera está entrando No seu anúncio Mas não está comprando Esse anúncio não é relevante Para o Mercado Livre E aí tem várias coisas Dentro do anúncio Que podem fazer você Melhorar o seu CTR E melhorar a sua taxa de conversão São coisas distintas E num próximo vídeo Só para quem está inscrito Que esse vídeo só vai aparecer Para quem está inscrito Eu vou mostrar para vocês Como fazer um cadastro de produto Um anúncio bem feito Para que você tenha Um bom CTR E uma boa taxa de conversão Número 3 Reputação da conta Hoje a reputação Da conta do Mercado Livre Conta demais Galera Conta demais Então não adianta Você ter um anúncio foda Um CTR bom E uma taxa de conversão boa Se você não está Com a reputação ali Com a medalha No verde escuro Então ou seja Se você não entrega Se você não despacha As mercadorias no prazo Ou se você tem Muita reclamação Tem muita disputa Enfim Também é assunto Para outro vídeo Com certeza vai ter um vídeo Na descrição Galera Que eu falo sobre a reputação Então se você não tiver Uma boa reputação O seu adscore Vai ser prejudicado Quarto Preço Galera Não adianta Querer vender um produto Acima do preço do mercado E botar ads nele Você não vai vender Porque vai ter o seu resultado Lá em primeiro Mas o segundo Vai ser o mesmo produto Mais barato que o seu Então realmente Não adianta Esse é o grande problema Do S Que a galera Ah vou pôr 30% de águas Beleza Você está consumindo 30% da sua margem Só que não adianta Jogar o seu produto 30% para cima E botar 30% de águas Entendeu Então você vai ter que trabalhar Com a margem apertada Já Porque no e-commerce A gente trabalha Com a margem apertada E ainda assim Gastar dinheiro Para aparecer Mais na frente Então conta muito A questão do preço Também para o adscore Por fim Eu coloquei aqui A questão da profundidade De estoque Por dois motivos Galera Isso aqui na verdade Não tem nenhum material Do Mercado Livre Que ele fala Que leva isso em consideração Mas pela lógica Eu entendo que sim Porque Supõe que o anúncio Tenha só uma unidade De estoque E o seu concorrente Tem 20% Quem que ele vai priorizar Mostrar o seu Que tem um Acabou e acabou Ele não ganha mais Ou o outro Que tem 20% Além disso Eu coloquei Esse aqui Para eu não esquecer De dizer Que o ads É importante Quando você quer Fazer um anúncio Vender cada vez mais E se você tem Um em estoque Dois em estoque Não tem reposição Rápida e tudo Não justifica Você fazer ads Tem outras técnicas No Mercado Livre Melhores Para vender Esse produto Por exemplo Desovar estoque Coisa que está parada O ads Não é a melhor opção Então eu deixei isso aqui Para ficar claro E para eu lembrar De falar sobre isso também Entendeu galera Então é o seguinte Entender como que funciona A lógica E saber Que não é o seu valor Que você está pagando Então vou pôr o acus De 30 Se o resto disso aqui Se eu for ruim Você nunca vai conseguir Um acus de 3 Você vai ter que pagar 30 mesmo Por quê? Justamente pelo fator De qualidade Que eu estava mostrando Do Google E que aqui funciona Do mesmo jeito Tá galera Vamos em frente aqui Qual que é o modelo Do Mercado Livre Ele é um leilão Assim como o Google Como eu já falei Só que você lá Dentro do Mercado Livre Diferente do Google Quer dizer O Google tem vários Tipos de campanha Mas vamos pôr O Google clássico Antigo Que você definiu O CPC O custo por clique Aqui você vai definir O acus O que é o acus? O acus É Um percentual Do valor Do valor Que você investe Dividido pelo valor Que você faturou Então suponha Se eu investir Mil reais Em publicidade No Mercado Livre Edges E eu vendi Dez mil reais O meu acus É de dez Só que é o seguinte Galera Na hora de definir Quem vai ficar Em primeiro Em segundo Em terceiro Além do índice De qualidade Ele vai olhar O CPC Mas você Mas você não Informa O CPC Em lugar Nenhum Como que ele Sabe isso? Ele faz Essa conta Aqui O CPC Máximo Ah, antes De eu falar Por que é CPC Máximo? Porque é o máximo Que você está Disposto a pagar Ele não Necessariamente Vai te cobrar O máximo Vou dar um exemplo Eu tenho Eu e três concorrentes Só concorrendo Com um determinado Anúncio Com uma determinada Palavra-chave Um concorrente meu Está disposto a pagar Um real O outro está disposto A pagar Dois reais Por clique Eu estou disposto A pagar Nessa conta Ele vai me considerar Que por exemplo O meu CPC Vai ser o dois Que é o Segundo maior Mais um pouco Três reais Por exemplo Mas para ele calcular O CPC Ele pega a taxa De conversão Essa taxa De conversão Por exemplo Se você não tem venda Ele não sabe Ele vai estimar ela Ou pelo tipo de produto Ou pela sua taxa De conversão média Eu não sei de onde Ele tirou esse valor Ele vai multiplicar Pelo valor do produto E dividir pelo seu Acus meta E aí ele chega No valor De clique E esse valor De clique Máximo Ele vai comparar Com seus concorrentes Levando em consideração Qual que é o seu score E aí ele vai saber Quem que ele posiciona Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Lembrando que ele sempre Rotaciona Então quem é primeiro Não vai ser primeiro Para sempre Depende também Por exemplo Onde você está Que região você está Tem muitos fatores Por exemplo Se eu estou aqui Em Belo Horizonte E vou procurar Se tiver uma publicidade De um cara Num anúncio flex Aqui em Belo Horizonte Provavelmente ele vai aparecer Vai ter muito mais relevância Do que um cara de São Paulo Que não tem opção de flex Então tem várias coisas envolvidas Lembrando que se você paga Um áudio maior Você vai aparecer mais Mas não necessariamente Só você vai aparecer Na prática Todo mundo é muito difícil de falar Porque tem várias outras coisas Ele pode impedir De você não aparecer Mas na prática Todo mundo vai aparecer Mas vai aparecer mais Quem paga mais Quem paga mais não Quem tem Um melhor índice Entre quanto que paga E o seu ad score Como eu mostrei Para vocês antes Beleza galera Isso tudo é muito importante Eu fiz passar esses conceitos Antes Eu vou ter que determinar Alguns conceitos aqui Antes da gente chegar Para eu mostrar a minha campanha Senão a galera Acha que é de qualquer jeito Não entende nem Como é que funciona Vai lá e põe Um objetivo de três E não é bem assim Então vamos caminhando junto Eu espero que tenha gostado Espero que esse vídeo Possa te ajudar Espero que inclusive Que ele traga dúvidas também Se tiver dúvidas Manda no campo das perguntas Mas eu espero que ele Mostre interesse em vocês também Em conhecer um pouco mais Como que funciona Essa questão toda do Ads Porque eu acho que fatalmente Todo mundo que trabalha com e-commerce Um dia vai ter Se ainda não vende Um dia vai ter que vender Para uma loja virtual Que é realmente O seu negócio próprio E aí é fundamental entender Como que funciona O Ads E tudo mais Beleza galera Para finalizar Não tem para finalizar Subir contínuo Do que eu coloquei aqui Ou seja Vamos ter mais conteúdos aqui Eu quis separar Por vídeos diferentes Para não ficar muito pesado Também eu consegui Ir gravando Pensando Melhorando Ver o que vocês estão comentando Ver o que eu vou fazer Até chegar Num lugar que Efetivamente Todo mundo consiga E ter um bom resultado No Ads E aí Se inscreva no canal Para acompanhar os conteúdos Do Acos de 3% Para você saber Quanto saiu O próximo vídeo E não necessariamente Eu vou soltar todos em sequência Tá galera Pode ser que eu coloque Alguns outros assuntos No meio Mas vão acompanhando Que nós vamos continuar Até acabar E chegar Realmente onde que eu vou mostrar Tudo que eu faço Toda a minha estratégia E depois de falar Todos os conceitos E tudo Para eu conseguir Esse Acos de 3% Se gostaram do vídeo Dá um joinha E se inscreva no canal E é isso galera Por hoje Um abraço Tchau 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 Tchau